Vocês precisam cobrar, galera, vocês precisam cobrar os influenciadores e as pessoas que vocês apoiaram, que vocês seguem, que fizeram L, cara. Vocês precisam criticar essa galera, meu. E às vezes nem critica, para de seguir essa galera. Eu parei de seguir vários canais, eu parei de comprar gibi de certas editoras porque eram editoras de esquerda. Galera, eu lembro até hoje quando eu parei de comprar os gibis aqui de uma editora do Brasil. Tem uma editora do Brasil que faz uns produtos aí, alguns produtos que eram muito bacanas. E o pessoal fez uma live porque o Paulo Guedes comentou numa entrevista assim, ó. Nós temos que ter uma hegemonia nos impostos dentro do Brasil, porque que livro não tem imposto e outra coisa tem? Ele tem um exemplo assim. Automaticamente todos os grandes portais do Brasil vieram falando, Paulo Guedes quer taxar os livros e vai acabar com a educação no Brasil. Paulo Guedes é a reencarnação de Hitler que vai taxar os livros e agora as crianças não vão ter mais livros e o pobre não vai mais poder comprar livros. Cara, me desculpa, galera. Vindo de um ex-favelado com supletivo de segundo grau, eu fui comprar meu primeiro livro quando eu já estava trabalhando, cara. Quando eu já tinha, sei lá, 20 anos de idade. Porque pobre não compra livro. Ainda mais versões superfaturadas de gibis, né? Ainda mais versões superfaturadas de gibis, tá? E eles vieram lá, a editora chegou e sentou lá os três donos da editora. Por que eu não reconheço esse governo? Porque esse governo quer acabar com a educação. Porque esse governo quer acabar com... Porque esse governo quer acabar aí com a cultura do Brasil. E galera, me desculpa, cara. Eu vou ser bem franco com vocês. Vindo de uma pessoa que eu tenho algumas centenas de livros e gibis, tá? Eu tenho algumas centenas. Eu tirei eles daqui e botei pra outra estante. Mas eu tenho algumas outras estantes, tá? Eu tenho algumas outras estantes com gibis e livros ali do lado, tá? Pobre não compra livro, tá? Pobre não compra livro, galera. Então chegou a galera lá e começou a falar que o Paulo Guedes era um cara ruim, porque ia fazer não sei o quê. E eu vou te falar bem o seguinte. Posso falar o seguinte pra vocês? Posso falar o seguinte? Vocês preferem zero de imposto num celular ou zero de imposto num livro? Eu coloco todos os livros que eu tenho. Todos os livros que eu tenho aqui, ó. Todos. Todos os livros e gibis. Todos os livros e gibis que eu tenho não ocupam 1GB aqui dentro. Não ocupam 1GB. Tem, sei lá, 512, eu acho, 256GB de memória esse celular. Daria pra colocar 200 vezes todos os meus livros e gibis aqui dentro. Qual destes dois produtos ajudam mais a cultura do Brasil? Um celular, um notebook, um computador ou livro superfaturado? 10 gibis desse, 10 gibis desse, eu compro um celular exatamente igual a esse. 10 gibis desses, eu compro um celular igual a esse. 10 gibis. Aqui dentro, eu coloco no mínimo dos mínimos, 200 vezes, todos os meus quase mil gibis. E mangás, né? Tem gibis e mangás e livros. Eu coloco aqui dentro. Qual que afeta mais o pobre? Imposto zero sobre livro ou imposto zero sobre um celular? Num celular eu posso olhar... Eu posso estudar EAD, irmão. Eu posso fazer um curso, eu posso fazer uma faculdade usando esse celular. Eu posso pagar uma faculdade à distância e fazer com esse celular. Ou posso comprar 10 gibis. Então nós tivemos uma editora aí no Brasil que fez um vídeo, né? Falando assim... Porque Paulo Guedes deu o exemplo. Por que livro não paga imposto e o outro paga? Nós temos que fazer uma reforma tributária. Automaticamente, todos os grandes portais da grande mídia, Paulo Guedes é a reencarnação de Hitler que quer taxar os livros porque pobre come livro. O que aconteceu? Não foi taxado os livros. Não foi taxado os gibis. Mas o livro da editora socialista persiste no ar até hoje. Com críticas como Eu não reconheço este governo que está no poder. Eu não votei neste bandido. Mas agora eu quero ver como é que está as vendas dessa linda editora com o pobre cada vez mais pobre. Com a classe média caindo para a classe baixa. Porque quem compra isso aqui é classe média, irmão. Para pagar 149 reais nesse gibi? Para pagar 149 reais em um gibi? Me desculpa, mas quando eu era pobre, eu não comprava um gibi de 149 reais. Eu não tinha mais de 20 mil reais nas minhas estantes em gibi. Então eu pergunto, é melhor ter isenção de imposto num celular, num notebook, num computador ou em um livro? Meu mangá favorito de todos os tempos. Meu mangá favorito de todos os tempos. O melhor mangá que eu já li na vida. Se você escrever Akira PDF no Google agora o primeiro ou o segundo link tem o download dele completo. Ou você pode comprar ele por 76 reais na Amazon. Pobre, não compra isso aqui, tá? Pode ter zero de imposto, pode ter 20% de imposto, pode ter 200% de imposto, não importa. Pobre não vai comprar, tá? Bando de filho da puta.